Na expedição de 1501, eu não mencionei no vídeo que eu gravei sobre ela um episódio que é sensacional. Bem, no mínimo curioso, interessante, que é o seguinte. Quando as três embarcações chegaram aqui no litoral, eu disse a vocês que eles chegaram mais ou menos onde hoje é o Rio Grande do Norte. Certo. E se vocês lembrarem, se você assistiu, tem um vídeo aqui no canal já antigo que chama Prioridade Castelhana, onde eu conto que, antes de Cabral, alguns navegadores espanhóis passaram por aqui. Um deles foi o Pinzon, Vicente Nhanes Pinzon. Tá. Essa expedição do Pinzon passou pelo Brasil em janeiro, mais ou menos, de 1500. Ou seja, três meses, dois meses e pouco antes do Cabral. E lá nesse vídeo sobre a Prioridade Castelhana, eu contei pra vocês que o Pinzon estava aqui, exatamente no litoral ali do Ceará, do Rio Grande do Norte. E aí, eles avistaram uma multidão, alguns índios, na praia. E esses índios jogaram um objeto na areia da praia, se afastaram, e ficaram dando sinais de que queriam se comunicar com o Pinzon lá, com os espanhóis que estavam na embarcação. E aí os espanhóis, alguns desceram pra tentar estabelecer algum contato. E quando eles estavam na praia, julgando que aquele objeto era um presente, os índios atacaram os espanhóis, mataram alguns deles, aí outros desceram, outros espanhóis, houve um conflito. Morreram de parte a parte homens. E esses eram os índios potiguares, os potiguares que viviam ali naquela faixa litorânea ali, onde é o Rio Grande do Norte. Tá, isso foi em janeiro de 1500, né? Agora a gente tá falando de agosto de 1501. Já é a segunda expedição dos portugueses, liderada pelo Gaspar de Lemos, com a presença do Américo Vespúcio. E aí o que acontece? Quando essa expedição chegou, ali no litoral do Rio Grande do Norte, como eu já disse, o que aconteceu é o seguinte. Eles desembarcaram alguns homens e viram que tinham alguns índios meio desconfiados. Não houve contato. Aí eles embarcaram novamente. Quando eles embarcaram novamente, uma multidão de índios afluiu na praia. Beleza. Essa multidão na praia parecia dar sinais de que queria se comunicar com os portugueses. São os mesmos potiguares. E aí, eu não sei se eles desconheciam a história dos navegadores espanhóis. O fato é que eles, dois deles desembarcaram, se misturaram com a multidão de índios e sumiram. Eles não viram o que aconteceu. Simplesmente sumiram lá com a multidão, sumiram da vista dos portugueses. Alguns dias depois, o Gaspar de Lemos provavelmente mandou um batel, um barco, levar mais quatro homens para descobrir o que aconteceu com aqueles outros dois. E aí, quando esse batel chegou na beira da praia, muitas mulheres, um grupo de mulheres índias, ficaram ali tentando se comunicar com os homens desse batel. E aí, a impressão que dava é que elas queriam manter algum tipo de relação com aqueles homens. E aí, imagina, aqueles homens no mar há meses, né? Passaram, foi uma viagem longa, quase, quase... Foram 67 dias, né? Mais de dois meses de viagem. E aquele bando de índias nuas ou semi-nuas, enfim. E aí, no meio daqueles quatro ali, um, mais forte, jovem, criou coragem e se misturou com as índias. Quando ele chegou lá, as índias o rodearam, ficaram lá deslumbradas, olhando pra ele, demonstrando interesse, né? E ele todo satisfeito. Nesse momento, de trás dele, numa moita, sai uma outra índia com um tacape na mão e racha a cabeça dele e o mata. Os outros se assustam lá no batel. As mulheres... Enquanto as mulheres carregam o corpo daquele jovem pra dentro do mato, uma saraivada de flechas chove sobre o batel, de índios que estavam ali escondidos, próximos ao batel. Bem, de maneira que os potiguares eram muito ardilosos, né? Atraíam a atenção, fingiam estar querendo manter alguma relação amistosa e quando os europeus, na primeira vez os espanhóis, agora os portugueses, desembarcam, são assassinados. Então é isso, pessoal. Um caso curioso aí da nossa história que se passou aí com a segunda expedição do Dom Manuel I. Beleza? Um abraço pra vocês.